Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal! Boa tarde a todos! Se inscreva no canal, torcedor feliz, ó! Quem quiser seguir lá o meu Instagram é Diego Leonardo Gonçalves, ó! Lá eu bato papo com vocês, lá eu coloco as situações de mercado, tá bem bacana, hoje é aniversário do Botafogo. Peço pra vocês virem aqui embaixo, galera, se inscrever no canal. Ajuda demais a gente trazer mais vídeos, ajuda demais a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo que acontece no noticiário ao veneno. Vamos falar sobre reforços de peso? Ah, Diego, mas na capa tá o Cavani, tá o Di Maria e não vai vir nenhum jogador desse. Não vai vir. Mas o torcedor, nesse momento, ele está feliz, porque o Botafogo tá trazendo jogadores. Trouxe o Tiquinho Soares, que era uma novela que a gente parecia que não ia ter final feliz. Vai investir 5 milhões nessa contratação. Trouxe um jogador que é pra compor o elenco do futebol asiático, que é o Júnior Santos. O time lá de Hiroshima aceitou, né? Hoje fechou também, apresentou, né, de maneira, um anúncio oficial do Danilo Barbosa. Também do Gabriel Pires. Tem uma opção de compra no contrato dele de 15,6 milhões. Então o Botafogo, nessa segunda janela, veio forte, né, veio tipo assim, cara, eu sou o Botafogo. E a gente criticava o trabalho do Mazuca, eu criticava. Mas porque ele tava passando os dias e nada. Mas nesse dia de hoje, não deve ter nenhum torcedor do Botafogo chateado. Eu tô até olhando aqui. O pessoal, pra tu ver, o pessoal tava até chateado com a situação desse Júnior Santos, né, que veio do futebol asiático. Aí o Cardoso, aqui uma página no Twitter, botou o famoso teste do olho do Júnior Santos. Foi melhor que olhando as estatísticas frias. Mas confesso que assim os números dele me dão uma assustada. Tipo assim, até o jogador que não cai no gosto da galera, pode ser que realmente a torcida tenha mais paciência pelos outros nomes que vem chegando. O Gabriel Pires, o Tiquinho Soares agora. Se tiver uma data, se uma hora do Tiquinho Soares chegar e der pra mim ir, eu vou trazer vários vídeos pra vocês, pra gente saber como que vai ser o Tiquinho Soares, né. Então a gente vai sempre deixando vocês informados, porque é super importante. O Botafogo tá num nível maior, tá num nível gigante. E hoje o torcedor tá acreditando mais no projeto. Trouxe os reforços, né, pode dar tudo errado no campo, até bater na madeira aqui, mas pelo menos você vê uma atitude no futebol. Porque as contas a gente falou.